O Roberto, boa noite, aqui quem fala é o teu tio mais querido, eu sei que sim, porque eu conheço o teu coração, esse coração enorme e de ouro, agora eu preparei esse momento para que pessoas que te amam e que estimam você profundamente, façam as suas declarações, fique atenta, não se emocione de forma que você não possa ouvir a mensagem, ao final de todas as falas, pode chorar à vontade, porque eu sei que vai ser 10 o que cada um vai falar acerca de você, vamos começar pela Guta, que tem manifestado um interesse muito grande pela tua pessoa, a Guta então não se cansa de falar de você, seu nome toda hora sai daquela boquinha, da tuanezinha né, mas você considera cada palavra, considere cada palavra, tá bom minha filha, e vamos então ao tempo, Guta Tuane falando. Roberto, olha só, eu sou muito tua amiga, sabe, vou te falar, se o Gil não falava se o Gil não falava bonita toda pra você, mas não acredita minha querida, sabe o que ele falou pra mim, tu tá ficando careca, ele falou, vou te falar mais, o Cidinho, teu irmão, não sei onde tá ele, falou se o tubarão comer um pedaço da bunda dele, a bunda dele vai ser maior do que a sua ainda, e outra coisa, já ele falou que pra você um biquini, só se for rolar você num lençol, já eu te falo, tá bom que tu falamos, o Gil, você minha cara, mas Roberto, não liga pra essas coisas não, você é a minha gordinha que eu gosto tanto, viu, não é, verdade, tá hoje, porque tudo que eu tô falando, Betinha, chega que ela só falou mentira, fala Jaiuto, Jaiuto cabecinha. Fala minha amiga Roberta, é, pô, o lugar aqui é show de bola, as praias são muito boas, é pra falar da Roberta, cara, tá bom, mas infelizmente, faltou a sua presença aqui pra ficar melhor ainda, tio, pra ti. Falso toda vida, né, meu bem, ele não é sincero igual a mim, né, meu bem, coração limpo, aberto, generoso, igual o seu tio, né, aqui ó, olha só, vamos ouvir, Luciano vai falar acerca de você, ele também já tem uma palhinha, cerca de você, tá, meu bem, olha o senhor, olha aí, ó, só faltava você, fala aí, Roberto, tudo bom? Aí, viu, ó, Luciano, falso toda vida, ele ainda falando uns negócios lá, o tio arroz, o tio arroz agora. Aí, o irmão da Roberta, o irmão da Roberta, o irmão da Roberta, que eu ia falar? Contou você, Roberta, pra vir comer um macarrão, hein, deixa eu falar? Aquilo não era macarrão, eu vou te falar o que era, né, pô, era cola de pico. Cidinho, 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 por favor, Cidinho, eu tô feliz, só por cima, Cidinho, ó, ele que falou que tu tá ficando carinha, pode cortar, eu tô indo, estamos muito felizes nessa praia, né, ele que falou do pequeno dia, eu só, olha só, um flagrante, o Vitor indo fazendo cocô, ó, se esfregando ali, ó, Vitor e Manel se esfregando, ó, Vitor e Manel fazendo cocô, olha o croto, ó, tá, tão fazendo com o cidadão esse troço? Tá, pô. Agora, Roberta, agora, sinceramente, só eu e você que estão longe daqui, olha essa guta aí, terrível, ela falou pra mim, ó, ela falou, você sabe que eu não falo mentira, ela falou que você tá ficando careca, minha filha, acaba com essa amizade, ela falou que você tá ficando careca, minha filha, corta com essa amizade, minha filha, eu sei que você é cabeluda, tá todo mundo vendo que tu tem cabelo, dois lados, uma função de cabelo, gente, ó, é verdade, e ela falou que você tá tendo um colar aqui, de gordura aqui, ó, no pescoço, ah, quase que a gente, quase que a gente botou ela pra fora da praia aqui, tava tornando o ambiente desagradável, falando que você é uma pessoa curta, inteligente, bacana, simples e direto. Tem a Camila lá embaixo, olha. Olha, Bini, Camila, vou te dizer, você quer ser madrinha? Jamais tem. Olha, Jesus, você é madrinha com antecedência. Tá acontecendo lá, ui, ui, ai, 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 ela não vai bastar. Só tem eles e mais todos os olhos. Olha os olhos, elas vai amendoendo. O escuro danado, dormindo juntas a noite. Estão lá, lá, os dois lá, ó, Camila tá com o olho só branco, não vê nem a parte preta do olho. Oi, ó, estão pedindo a máquina lá, tava vendo, senão eu ia continuar com a minha sinceridade. Fui, tá? Gente, esse é um momento muito especial, momento raro na Praia do Saco, na casa da Praia do Saco. Coisas que a gente não sabe nem como narrar. Quer dizer que eu tô até gato. O Anderson trabalhando arduamente na cozinha para fazer a janta do pessoal. Tá vendo, Robertinha? Você que não gosta de rir de ninguém, olha lá, o Anderson, vamos aproximar mais, ó. É ele bem, a maior cara do sujeito, ó. Fazendo comida, requentada, pra gente. Haja barriga, né? Você tá vendo, né, Roberto? Se esse é um detalhe. Ah, macarrão velho e bacalhau do Natal. Bacalhau vai dar um revertério. Amanhã de manhã vai ser uma fila pro banheiro. E as crianças estão aqui, ó. Tudo aqui, ó. Aprendendo a fazer falcatrua. Jogo de cartas, tá vendo? E aqui sou eu, a pessoa mais simpática da casa. Eu, sinceramente. Agora, Roberta, eu pensei que você fazia falta aqui, mas, sinceramente, tá muito bom sem você aqui. Por quê? Não tem pratinho no chão. Não tem copo jogado sobre a mesa. As tarefas são divididas, ninguém reclama. Não tem gente que come demasiadamente aqui. Eu também tô comendo pouco. É. Quantos eu comi hoje? Mentindo ou não? Vamos, vamos. Vamos falar a verdade. Eu comi dois pães com mortadela. Acredite se quiser. Agora, na hora do almoço, o macarrão tava especial. Eu comi dois pratos, assim, quase gigantes. Menores que o seu, naturalmente. Mas foram, assim, pratos, assim, assustadores. Eu também comi um prato daquilo. Mas ela não pode ver essa crava, então. Senão ela fica porra. Tá bom? Sou simpático, não sou, Roberta? Se não morrer, tu vai chorar. Oh! Eu te amo, tá, Roberta? Na metade do coração. Que é outra metade. Você quer amar outras pessoas, tá? Um beijo pra você. Um beijo do gordo. Esqueci do Sidinho. Tá gravando ainda isso? Não. Tá, tá gravando o Sidinho. Olha só tudo isso. Você é inesquecível. Você é inesquecível. Mas, deu pra te esquecer aqui. Tava tão bom aqui que deu pra te esquecer, meu querido. Mas, já sabe, eu falei com a tua irmã. Mandei um recado pra você vir pra cá amanhã. Na praia. Tá? Traz dinheiro. Você é meio amarradinho. Você é meio com a mãozinha fechada. Mas, não tô chamando você de pão duro. Tô chamando você de controlado. Mas, você tá certo. Tá errado, não. É, faz uma saudação aí. Olha, manda um abraço pro careca. Diz a ele que a gente tá feliz aqui na casa de praia. Que a porta tá aberta. Deu pra ele botar o money money na bolsa e... Vem pra cá. Tá? É, soltar o malote lá. Foi o Anderson que falou. Vai soltar o malote e ir com ele. O careca tem dinheiro, né? Aquele abraço, tá? Ah, manda um abraço pra Narizinho. Narizinho. Não, é um personagem que a gente não pode falar o nome aqui. Mas, ele sabe. Né, Narizinho? Um beijo do gosto. Tá? Sim. Alô, gente. Boa tarde. Boa tarde, não. Bom dia. Boa tarde, é da Roberta. A gente tá aqui na Praia do Saco. Com o pessoal do trabalho. Essa aqui é a Robertinha. Robertinha 47. Gente, 19. 19, não. Robertinha 47. Acordou cedo, de madrugada hoje, 11 e meia. Né? É, 11 e meia. Tá namorando, não vou falar o nome. Né? Olha só. Se você me comprometer, acaba a amizade. Acaba a amizade. Porque... Qual o nome que eu não posso falar? Fala. Qual o nome? Nada. Eu vou falar de nome. Qual o nome que você... Tá apaixonada? Ela. Olha lá, carinha dela. Levanta, ó. Levanta. Olha só, olha lá. Amanda já beijou na boca, derrubou dois postos. Tá danada. Um namoro quente. Né? Tu me respeita. Tu me respeita. Ela quer que eu respeite ela. Passou uma na minha bunda e dá fora. Ai, não é eu? Gava, a gente tá tudo bem ali, ó. Olha os peitos, olha os peitos. Olha lá. Só tá linda. Tá passando? Aquele ali, ó. Aquele Leandrinho, ó. Que é nada. A Roberta também, envergonhada. Roberta, ela como é que tu nome? A menina? A pele envergonhada. Rafaela. Né? Fela envergonhada. Esse menino tem medo de macaco, ó. Esse ali, ó. Lá foi ele, medo de macaco, ó. Esse que eu amo, é trabalhador, né? E aqui sou eu, o mais simpático da casa. Uma pessoa gente fina. E eu vou falar sinceramente com você. Acordei essa manhã, quando eu passei na sala, tava um bafo desgraçado. E eu fui perto de cada pessoa. O cheiro aumentou quando eu fiquei perto da Roberta. Rafaela. Agora, depois que ela soltou um pum, eu não sei se era pum ou se era bafo. Era o quê? Pum ou bafo? Era bafo. Era bafo, era bafo, viu? Abafo o caso então. Abafo o caso. Sim. E aí, tem um pum. Dó, tipo por aí, né? Olha a Janinha, que chegaram. Olha a Janinha, que chegaram. E aí, o Falcão. E aí? Tem um pum. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha o Mendinguinho que chegaram? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.